Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine, quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim, eu vou treinar muito Promete pra mim, onde não vai ser o maior espadachim do mundo? Por que teve que ser assim? Porque isso aconteceu, eu cuinava eu Mas a gente prometeu Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo, porque agora que você se for Tenho que realizar esse sonho por nós Não aceito morrer Quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luba Juro E eu juro Hoje eu aceito o maior espadachim do mundo Não aceito morrer Quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luba Juro E eu juro Hoje eu aceito o maior espadachim do mundo Eu vou do estilo três espadas Rotando esse mar azul Eu quero um caçador de piratas Amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Conheci mão que de luz E entrei pro bando do chapéu de bares Hoje eu deixei com meus amigos Sabem o que eu faço contigo Eu corto Não importa o inimigo Todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcasa Machucada Mesmo assim eu te vejo Minhas espadas são pesadas Pois carregam Sentíveis Estou no estímulo Meu nome é Luba Juro E eu fui em Brincão Que hoje tem caviar Sua nome dá sentimentos de pressura no meu coração Quem me pergunta se eu vou reguar E a minha resposta é não Porque sinto que estou nem perdoando um passo para trás As promessas que eu fiz terão sido igual Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Uh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão, eu prometo pra você Eu posso morrer, mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer quanto ao não realizar a dança No meu nome é L.O.O.S.O.R. E eu juro Onde eu acer? O maior espadagem do mundo E eu, oh, 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 oh Se eu te matou E eu juro Onde eu acer? O maior espadagem do mundo Quando era criança No dojo da minha vila natal fui treinado Doas mil derrotas Me sentia porcoína sempre superado Mas eu não desisti Tanto tempo eu treinei Depois que eu melhorei Eu a desafio Mas eu perdi Não entendia como se eu sempre treinava O mesmo sonho a gente compartilhava Mas pelo destino sua vida foi tirada Eu jurarei Por ela e por mim No futuro eu serei O melhor espadagem Sozinho eu fiz minha caminhada Me tornei um caçador de piratas Não havia mais caminho pra casa Fui salvo por um garoto com chapéu de palha Pra que eu conseguisse errar minha salvação Eu sou o primeiro membro da tripulação Mas minha oportunidade aparece um segundo Eu desafiei o melhor espadagem do mundo Fui derrotado de novo Minhas espadas perdi Mesmo que fure meu peito Eu me recuso a cair Ter uma ferida nas costas me faria desonrado Mesmo que aqui eu morra me acerte pela frente Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado Eu juro pro meu capitão que eu não perderei novamente Eu sei O melhor espadagem Eu farei Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não azule Eu sei O melhor espadagem Eu farei Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Pra quem eu não sou Ou eu não azule Você se destaca em meio a multidões A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo Aquele com capacidade para ultrapassar o ato Juntos mostraremos que o limite está além do céu Derrotando seus soldados e enfrentando o próprio Enel Na escrita da minha história eu não permito ter rassura Pra poder salvar a Roby eu desperto meu Ashura Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma Carregando sua vontade com a espada de riúma Todos no seu local de ar Eles estão desacordados Vejo que eu sou o único que pode enfrentar a coma Não vai levar o meu capitão Pra isso vou fazer o que for Se essa é a única opção Do bom fiel como a dor Cada um foi separado então Preciso ficar forte por meu capitão Me curvar ou você é a única opção Me treine até que eu supere então Nos vemos em dois anos Vou continuar treinando Pra que eu não perca pra ninguém no fim Até eu ser o melhor espadachim Eu seri o melhor espadachim Eu farei Eu sonho ervo nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Oh, eu não sou Oh, eu não sou Eu seri o melhor espadachim Que eu farei Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Oh, eu não sou Oh, eu não sou Sempre tô fazendo hit, dropa no beat, dropa no beat do city Nem amar nenhum conteriu o beat, nem inimigo nem titibu cai Pensa que pode me trazer perigo, sou foragido, só respeito o pai Espada chin, cortando bala no meio, corta o tempo todo Olha pra mim, meu eletimente medo, desenrolo no azul Vê minha barrinha, se treme de medo, corta o frota de vacilão tudim Arronou a porra, mas respeito, eu que vou ser o melhor espadachim Nem o marreto, me levo chato, você já sabe, meu carro ele é green Três espadas tipo santoriú, se turro os espadas sabe que é seu fim Desde criança carregando fardo, eu levanto o peso, faço treinamento Minha mente não cansa, eu não sei da fracassi, se você quer briga pode cair pra dentro Competitivo até no passado, lembro do dojo, ri de quando eu perdi Aquela mina só me fez de otário, duas mil derrotas, ainda não desisti Mas tive que ver minha riva partir, e eu guardei a promessa pra mim Parei de tudo enquanto existir, eu jurei é certo que o quarto é o fim Primeiro membro da tripulação, o meu filho me convenceu, passou do banco Daquela praça pra reembarcação, eu tô navegando junto com meus mãos Contra a minha rock eu vou fazer valer, eu não temo rumo